Música Durante entrevista a José Eduardo, na Rádio Metrópole, na manhã desta sexta-feira, 9, o senador, presidente do PSD na Bahia, e também conselheiro do Vitória, Otto Alencar, criticou a atual situação do time, que tem amargado derrotas no campeonato brasileiro. A mais recente foi na última quinta-feira, 8, contra São Paulo. Otto afirmou, que chegou a alertar o vice-presidente do Leão, Agenor Gordilho e o presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Catarino, a não entrarem na atual diretoria. É a mesma filosofia de antes, jogadores acabados do futebol do Sul. O Vitória contratou três jogadores com mais de 30 anos, e nenhum deles joga. Veja que na Série A, não tem time de Série A, afirmou. Me responda, o que esse lateral esquerdo tal e só, joga mais que eu ler. Foi trazido por empresário. Me ofereceram Tomás, e Jefferson, de graça pro Vitória, barato. Indiquei na época, não aceitaram. Pois bem, os dois são titulares do Coritiba. Não quiseram porque não tinha empresário no meio. Coitado do Agenor e do Paulo. A diretoria trouxe os jogadores que derrubaram o Internacional, acrescentou. Otto insinuou ainda a negociação apenas com empresários para interesses subalternos. Não há como não ter a conclusão de que teve vantagens pessoais para quem quer que seja. Querem consertar um erro muito grande. O acerto vai ser muito difícil. Nos últimos jogos, os jogadores entregaram. Quando a diretoria é claudicante, pusilânime, o time todo percebe e sente isso. Continua a mesma filosofia, concluiu.